O Hélio pintou o seu quarto a uma velocidade de 8 metros quadrados por hora. Após 3 horas de pintura, ainda lhe faltavam pintar 28 metros quadrados. Após 3 horas de pintura, ainda lhe faltavam pintar 28 metros quadrados. Então, estamos a falar em termos de área que falta pintar, não quando já pintámos. Seja A de T, a área A a pintar, medida em metros quadrados, como função do tempo, T, medido em horas. Então, A de T, mais uma vez, isto é, quanto nos falta pintar, não quando já pintámos. Escreve a fórmula da função. Então, o que eu gosto de fazer é... Vamos pensar sobre um par de pontos. Vamos fazer isto de modo a que seja evidente para nós. Então, deixem-me fazer isto de uma cor diferente. Vamos pensar sobre quanto é A de T em diferentes tempos. Então, isto é o tempo, isto é, A como função do tempo, e dão-nos um deles. Dizem-nos, após 3 horas de pintura, após 3 horas de pintura, ainda lhe faltava pintar 28, 28 metros quadrados. E, mais uma vez, A de T é quanto ainda nos falta pintar, não quando já pintámos. Vou deixar aqui algum espaço para outros valores. Talvez, 0, 1, 2. Vamos escrever aqui 3. Após 3 horas, faltava pintar 28 metros quadrados. Estamos a assumir que isto será em metros quadrados. E isto em horas. Agora, dizem-nos que pintou o quarto a uma velocidade de 8 metros quadrados por hora. Então, vamos recuar um pouco. Vamos voltar atrás. Digamos que, após 2 horas, quanto é que ainda lhe faltava pintar? O que seria A de T? Seria mais do que 28 ou seria menos do que 28? Bom, ele está a pintar 8 metros quadrados por hora. Então, em cada hora que passa, ele está a pintar mais. Mas A de T não representa quanto é que ele pintou. Representa quanto é que ainda falta pintar. Portanto, ele deverá ter menos para pintar à medida que o tempo vai passando. À medida que o tempo vai passando, à medida que o tempo aumenta, A de T deverá diminuir. Então, após 2 horas, ele deverá ter mais para pintar do que após 3 horas. Porque, lembrem-se, A de T é quanto ainda tem para pintar. Então, quanto mais é que ele tinha para pintar após 2 horas do que após 3 horas? Bom, dizem-nos que ele pinta 8 metros quadrados. Ele pinta a uma velocidade de 8 metros quadrados por hora. Então, entre as 2 horas e as 3 horas, ele deveria ter pintado 8 metros quadrados. Portanto, às 2 horas, deveria ter mais 8 metros quadrados para pintar. Se adicionarmos 8 a isto, estaria nos 36. Ele deveria ter 36 metros quadrados para pintar após 2 horas. E, então, após 1 hora? Após 1 hora, ele deveria ter mais 8 metros quadrados para pintar. Então, 36 mais 8 é igual a 44. E, às 0 horas, o que teria ele para pintar? Deixem-me fazer isto noutra cor. Às 0 horas... Bem, ele teria para pintar mais 8 metros quadrados. Então, 44 mais 8 é 52. Vamos pensar um pouco para ver se isto tudo faz sentido. Se, quando estava a começar, tinha 52 metros quadrados para pintar, depois uma hora passou, então a variação no tempo é uma hora. E, depois, a variação na quantidade que ainda falta pintar diminuiu em 8. A variação em A é igual a menos 8. E isto faz sentido. A sua taxa de variação deverá ser negativa, porque a quantidade que ainda falta pintar diminui à medida que o tempo avança. Então, isto foi muito interessante. Agora, vamos ver se conseguimos construir uma fórmula, ou uma fórmula que descreva esta função. Bom, isto está a acontecer a uma taxa constante. Cada vez que o t aumenta em 1, vemos A de t a diminuir 8. T aumenta 1, A de t diminui em 8. Dizem-nos isto. E é porque ele pinta uma velocidade constante de 8 metros quadrados por hora. Então, sempre que estejam a descrever alguma coisa que esteja a acontecer a uma taxa constante, isso pode ser descrito por uma função afim. E uma função afim terá uma forma A de t igual à taxa de variação vezes o tempo, que é a parte linear, mais o valor onde tenha começado. E M e B são apenas letras que as pessoas tendem a utilizar. M para a taxa de variação, ou declive, se estivessem a desenhar isto, e B, o valor inicial. É ordenada na origem. Indica o ponto de interseção com o eixo dos y. Mas, neste caso, seria a interseção com o eixo dos As, onde marcámos a área que falta pintar no início. E isso iria ajudar-nos a descobrir a interseção com o eixo dos As, se desenhássemos esta coisa. Mas, na realidade, já conhecemos ambas estas coisas. Sabemos qual é a nossa taxa de variação. É menos 8. E podíamos dizer, bom, e qual é o nosso declive? O nosso declive é a variação em A sobre a variação em T. E, variação em A... Deixem-me escrever isto desta forma. Deixem-me fazer isto de uma cor diferente, só por brincadeira. Então, o nosso declive é apenas a variação na nossa variável dependente sobre a variação na nossa variável independente, que é igual a menos 8. Dizem-nos isso. É igual a menos 8. Então, esta coisa é igual a menos 8. E B será igual a A de zero. A de zero. Bem, quando T é igual a zero, este termo aqui desaparece e ficamos apenas com B. A de zero é igual a B. E sabemos que A de zero é igual a 52. Então, sabemos que isto aqui é 52. E acabamos. Sabemos que... Apenas vou escrever por brincadeira. A de T, a área que ele ainda tem para pintar como função do tempo, é igual a menos 8 vezes o tempo. vezes o tempo, mais 52. Mais 52. E podem confirmar que as unidades fazem sentido. Porque este menos 8, este menos 8... Bem, na realidade, deixem-me escrever uma vez com as unidades. Apenas porque é algo importante para pensarmos. A área em função do tempo, isto é quanto ainda falta para pintar, será igual a... Será igual a menos 8. Menos 8 metros quadrados por hora. Menos 8 metros quadrados por hora. Vezes T horas. Vezes T horas. Vou escrever horas para não pensarem que H é uma variável. T horas. Deixem-me escrever aqui as horas. T horas. Mais 52 metros quadrados. Mais... Mais... Deixem-me fazer aqui. Mais... Tenho um problema em modificar as cores. Mais... Mais 52 metros quadrados. E podem ver. Horas a dividir por horas que se cancelam. E ficamos apenas com metros quadrados. Teremos menos 8T metros quadrados. Mais 52 metros quadrados. E então o AT será dado em metros quadrados. Agora, existem outras formas que poderiam querer utilizar para abordar isto. Poderiam imediatamente ter dito. Ei, reparem. A minha taxa de variação é de 8 metros quadrados por hora. Mas tem de ter muito cuidado ali. Podem dizer. Oh, a minha taxa de variação talvez seja positiva. Mais 8 metros quadrados por hora. Mas tem de perceber que A não é o que ele já pintou. É o que ainda falta pintar. Então a taxa de variação de quanto ainda falta pintar é menos 8 metros quadrados por hora. Então podem dizer. Ok, certo. A minha fórmula aparece com isto. A de T será igual a menos 8 vezes T mais B. E depois podem usar esta informação aqui para determinar o B. E podem dizer. Quando T é igual a 3. Quando T é igual a 3. A é igual a 28. Podem usar esta informação aqui e substituir aqui. Então, quando T é igual a 3, quando isto é 3, A de T é 28. E teriam conseguido 28 igual a menos 8 vezes 3. Então, menos 24 mais B. E depois teriam que adicionar 24 a ambos os lados. Teriam que adicionar 24 a ambos os lados. E teriam obtido 28 mais 24, que é 52. 52. E depois, no lado direito, ficaríamos apenas com B. Iriam obter B igual a 52, que é exatamente o mesmo que obtivemos ali. Eu quis fazer isto desta forma apenas para ter a certeza que, na realidade, conseguimos perceber bem o que estava a acontecer.